Grandes provações têm passado e momentos têm chorado Sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração As lágrimas nos olhos molham o teu rosto E é tanto sofrimento Erga a tua voz e clame ao Senhor E Ele ouvirá o teu clamor Pra que temer se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Amém 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 Amém